Olá, tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade e hoje vim somente realizar dois números que vocês já conhecem. E agora eu vou começar por esse aqui, olha só, por esse que tem uma barrigona lá embaixo. Alguém sabe me dizer como é o nome desse número? Muito bem, quem disse que é o número 6? Esse é o número 6. Olha aqui outro número 6, olha só, ele é o número 6 e esse 6 aqui está de que cor? Verde, não é? Agora vamos contar a quantidade que representa o número 6. Vamos lá? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, essa daqui é a quantidade que representa o número 6. Ah, mas eu não estou lembrada desse número 6, tia. Vamos lá, como é que a gente vai fazer o número 6? Lá em cima, deu uma voltinha e fez uma barriguinha lá embaixo, não é? Esse é o número 6. Vamos contar novamente? Só vocês agora aí em casa, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6. Muito bem, é o número 6. Agora eu quero saber se vocês sabem contar até o número 6 e descobrir qual dessas imagens tem 6, que representa a quantidade do número 6. Olha só essas borboletas. Olha só essas borboletas. Vamos contar? 1, 2, 3. Tem 3 borboletas. E aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora que a gente já contou, eu vou querer saber qual animal representa o número 6. Será que é 6 borboletas? Não, são 6 passarinhos. Então, o animal que representa a quantidade do número 6 é os passarinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, olha lá. Ai, que legal! Eu tenho dois animais aqui. Tem um cachorro e tem um gato. Vamos descobrir qual deles está representando a quantidade do número 6? Vamos me ajudar a contar? Primeiro, os cachorros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cachorros. Vamos contar agora a quantidade de gatinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gatinhos. Agora que você contou a quantidade dos animais, qual desses representa a quantidade do número 6? É os cachorros ou os gatinhos? Muito bem quem disse que são os cachorros, porque eles têm 6 cachorros. Já que vocês aprenderam como é o número 6, aprenderam a quantidade que representa o número 6, agora vamos aprender como a gente faz com os dedinhos. Aqui tem duas mãos e elas estão fechadas e não está representando nenhuma quantidade. Agora, vamos mostrar para vocês como a gente representa a quantidade de número 6 dos dedinhos. Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só como representa o número 6 dos dedinhos. Agora, a gente vai aprender o outro número que eu falei. para vocês, tudo bem? Agora, vocês estão vendo esse número? É o número 7. Ele se chama 7. Olha o formato dele. Parece o numeral 1, mas ele é um pouquinho diferente. Olha só, é um tracinho retinho. Ele é o número 7. Olha só o outro número 7. Esse aqui é o número 7. Como a gente faz o número 7? Subiu e puxa uma perninha, não é? Agora, vamos contar comigo a quantidade que representa o número 7. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está vendo como é fácil? Eu quero você contando aí de casa, está bom? Bom, só vocês agora. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muito bem. Esse é o número 7. Agora, eu vou mostrar essas lindas frutinhas. Eu tenho bananas e peras. Só olhando, você já consegue identificar qual é a quantidade. Se é de pera ou se é de banana, que representa o número 7. 7, conseguiu identificar? Muito bem. Quem disse que é a pera? Vamos contar para ter certeza? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 peras, olha só. E bananas, quanto temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 bananas. Então, o que representa a quantidade do número 7 são as peras, não é, tia? Olha só. Então, eu tenho 7 peras. Vamos ver agora outras frutinhas. Aumentou, não foi a quantidade? Eu tenho laranja e tenho maçã. Só olhando, você já consegue identificar qual dessas frutinhas representa a quantidade do número 7? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4. Começando pelas maçãs. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 maçãs. Agora, vamos para a laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 laranjas. Agora, você já sabe que o nome desse numeral é o 7? Você já contou comigo as quantidades? Agora, vamos representar nos dedinhos. Olha só, que nem a gente fez com o número 6. Vamos lá? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, como é que a gente representa o número 7 com os dedinhos. Agora, vamos pegar os seus dedinhos e fazer junto comigo. Olha só. Fechou a mãozinha. Fechou a mãozinha e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 dedinhos em pé. Então, a nossa aula de hoje foi essa. Hoje, aprendemos a contar o número 6 e o número 7. Agora, você vai treinar com a nossa atividade do livro. Então, até a próxima. Beijos! Beijos! Beijos!